O que é isso? Calma, calma! Quem é que é aí? Só vem sentar, só gente, calma. Não, 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 senta, senta, pode sentar. Só quero sentar, só. Quem tá falando comigo? Eu posso sentar aqui? Cesar! Senta, senta. Senta aqui comigo. Gente, vamos ficar tudo em paz, né? Quem tá do meu lado? Sou eu mesmo, a namorada dele. Quem tá do outro lado? O meu namorado. Ele usa boné, que eu senti, deixa eu ver. Calma, ela cega. Gente, vocês vão me ajudar, me ajuda aqui, moço. Ajuda aqui! Ajuda a gente ir ali passear, comprar um lanche. Cesar! Calma, ela cega, calma. Vamos embora, você tá com ela? Sério, gente, vocês vão me deixar aqui sozinha? E mais uma vítima, mais uma vítima. Pode sentar. Tá bom, obrigada. Ei, ei. Que isso? Pode sentar aqui. Aonde? Bruno, deixa que eu ajudo a... Moça, que foi? Tá gostando? Não, não. Não, pode ficar... Então, pode deixar que eu te ajudo a sentar aqui. Não, mas não ajuda pra sentar, não. Pode ficar quietinha. Não, tá bom. Espera, deixa eu... Não, deixa que eu ajudo, Bruno. Dá licença. Pode sentar aqui, ó. Senta aqui, fica quietinha. Não, não. Não precisa falar pra meu namorado. Eu não tô vendo como é que eu sei que é seu namorado. Não, eu não tô vendo. Eu também tenho noção. Ah, então eu vou levantar de novo, vai. Não, então eu vou ficar aí sozinha. Como é o nome dele, Bruno? Eu não falava nada. Dá licença. Ô Bruno, você vai deixar o mocego igual a mim, sozinho aqui? Olha agora, olha agora. Boa tarde. Tem gente aqui? Tem. Tem gente aqui. Tá bom. Oi? Calma, gente. O que foi? Ah, não vi. Calma, eu não vi que eu sentei aonde? Em quem? Eu posso ver e encostar. Você não. Você só senta aí e fica quieta. É cega? Nossa, mas eu não posso chegar nem perto, gente. É cega, mas não é louco. Sossega, sossega. Eu não posso... É, tira a mão. Tira a mão. Nossa, gente, mas é muito ignorância. Você tem que falar pra sua mulher ficar mais calma. Não, tô calma. Você pode ver ele. Você não pode ver ele? Eu posso. Então tá, onde que você está sentada? Então tá, senta. Como que eu vou brigar com ela se eu não enxergo? Tá, pode sentar. Quer sentar? Sente. Agora eu quero ficar em pé. Então fica em pé. Tá bom. É melhor sentar então, né? É, vamos sentar todo mundo. Nossa. Gente... Calma, não quero ficar com uma moça. Né? Ela é cega. Sou cega. Não posso nem pegar. Cheira a mão. Vambora. Você consegue enxergar e eu não posso pegar. Ele é o que seu? Ele é o que seu? Ele é meu marido. Eu peguei seu marido, então.